O rei canto, 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 congelo, poder, cadeia, que bom, vem, terra, de céu, adoram o seu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus, é santo, 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 perda o nosso nome, o rei chegou. A luta, luta, alcançou, trovaram o coração, o reiег gl controller de exceptionalmente. A luta do mundo, o rei chegama, 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 o rei chegama.